Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos Rogerinhos do Brasil e do mundo inteiro. Estamos aqui para mais um episódio de Não é Tão Difícil, oferecido pela nossa querida Power Educa, que sou eu, Giovana Cordeiro, e Beatriz Mendes. Muito que bem. Então, nos reunimos e pensamos, ó, estamos no último episódio antes da gente discutir o livro, e aí a gente, como sempre, pausa um mês, né? A gente discute o livro, pausa um mês e depois volta, o que falaremos? E aí nos demos conta que há muito tempo não falamos do próprio podcast. Faz sempre que a gente não tem uma conversa, assim, livre, para que a gente não saiba onde ela vai dar, enfim. Então, hoje, o nosso objetivo é falar um pouco sobre o podcast, vai ser um meta episódio. E... pra comemorar aí, sei lá, é o fim da o quê? Qual a temporada? Sexta? Eu não sei, a Bia... Sexta, sexta. Tá aí comemorando, já são seis temporadas de Não É Tão Difícil, é assunto pra caramba, né? Ô, Deus. Mas é por isso, ó, a Bia, qualquer assunto que você dá, ela fala a de eterno. Então, é só você ter uma caixinha de falar, uma pessoa que não deixa perder muito o rumo, fechou, formou o podcast. É nóis. Então... Sim. Gente, queria agradecer todo mundo que escuta. Eu sei que a gente não fala tanto, assim, mas... Muito obrigada por vocês que escutam. E eu sei que tem muita gente aqui que escuta sempre, porque eu olho métricas, eu fico vendo sempre. E eu sei que tem muitos que são quietinhos, outros falam mais lá no Instagram e tudo mais. E mesmo que, assim, nós sejamos comparados aos grandes podcasts do Brasil, nós somos poucos. Mas, pra mim e pra Giovana, nós somos muitos. Sim. Então, a gente realmente considera muita gente que escuta o nosso projetinho, assim, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, assim, esse podcast, ele foi feito pra vocês, esse episódio foi pensado pra vocês. Pra que vocês também saibam o nosso lado aqui da questão com o podcast e por que a gente tem tanto carinho, afeição e amor por ele. Ok? Então, muito obrigada você que escuta, querido Rogério. Beijo. Muito obrigada, queridos Rogerinhos, porque realmente, que nem a Bia falou, quando a Bia me falou a métrica, eu falei, meu Deus. Eu nunca imaginei ter tantas dezenas de pessoas que assistem a gente com regularidade. Assistem, ouvem, vocês estão entendendo? Aliás, quem tá vendo o vídeo, gente, eu tô passando pomada na tatuagem. Perdão, eu esqueci de passar antes. Na verdade, eu tô vendo o meu gato estar olhando todos com cara de assassino, porque é a vida, gente. Tá mesmo? E, enfim, assim, é muito legal, vocês estão sempre aqui com a gente, então, considere que é como se fosse um... Estamos nos reunindo, pegue aí a sua água, a sua cerveja, o celular, pegue aí a sua droga, ou a sua salada, né? Um pouco de droga, um pouco de salada. Exatamente. Pra fazer aí, numa grande conversa, vamos comemorar esse projeto que a gente começou sem nenhuma pretensão, de verdade, de verdade, e já tá aqui dando bastante certo nas nossas vistas, porque... Eu sei que a gente já contou essa história, mas como a gente tá comemorando, a gente com certeza vai recapitular. Porque, gente, o podcast surgiu... Eu não queria usar a palavra do nada, mas foi. Ele surgiu meio que do nada, porque eu e a Bia, a gente tem lá a conta do Instagram. Só que, assim, a gente não pode desviar muito dos assuntos do Instagram. Quando você usa o Instagram pra trabalho, você tem que ter um assunto principal e, no máximo, uns dois, três assuntos periféricos que você vai tocar. Se você for a pessoa... Assim, a não ser os influencers que são grandes e qualquer assunto que eles falarem, as pessoas estão ok. Se você é um pobre mortal como nós, você não pode cada dia abrir e ficar falando de uma coisa e achar que as pessoas vão continuar te seguindo, ou vão ter interesse em você, ou vão entender qual que é o seu produto. Então, a gente não pode falar sobre tudo e nem do jeito que a gente quiser, porque o Instagram, dependendo, às vezes, ele mesmo pode barrar algumas palavras, enfim... Então, a gente surgiu com a necessidade de a gente ter um canto que a gente pudesse falar, literalmente, de qualquer coisa e de qualquer jeito. Porque, gente, o que a gente tem de episódio censurado pelo YouTube, colocado como mais 18 que não aparece na busca, não tá brincadeira, viu? Então, a vocês todos que vão atrás, porque tem gente que caça o episódio, você vai e entra no link do canal e caça o episódio. Muito obrigada a todos vocês que vão atrás do episódio, mesmo quando o YouTube resolve que não vai mostrar, porque a gente falou um palavrão ou alguma coisa. Ah, aliás, quem estiver querendo saber, quem estiver escutando ou ouvindo a tatuagem, gente, eu fiz um post contando a história da tatuagem, então, não precisa me perguntar. Pode ir lá, pode ver que a história tá toda lá, muito louca, melhor tatuagem. Enfim, e o podcast começou por isso, a Bia falou. Não sei se quem foi que deu a ideia, fui eu ou foi você? Quem foi que falou a palavra podcast? Cara, não lembro, eu não lembro mesmo, eu lembro que foi assim, tipo, a gente queria, na minha cabeça, na minha cabeça muito louca, eu queria ver métricas, gente, era na época que a gente tava entrando na questão de internet, mas com força, e aí eu falei, vamos ver métricas em todos os lugares possíveis e imagináveis, e aí surgiu o podcast, por sugestão de alguém. Eu acho que foi você mesmo, faz sentido ter sido. E aí a gente veio pro podcast, pro podcast é ótimo, e gente, vou confessar uma coisa, eu gosto muito mais do podcast do que do Instagram, por exemplo, eu gosto muito mais do podcast do que do Instagram, não que eu não goste do Instagram, eu adoro conversar com vocês lá, mas o Instagram, ele me, 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 me take a time, como é que eu falo ele? Toma tempo mesmo, né? Me toma um tempo isso, ele me, ele me toma um tempo muito maior do que eu gostaria que ele tomasse, não adianta vocês irem me falar, Bia, faça um negócio lá de um mês, faça, sente um fim de semana e faça posts para um mês, e reels, e roteiros, etc. Isso eu faço para os meus clientes de copywriting, gente, para mim não ter um neurônio para fazer isso, ou eu faço para os clientes ganham dinheiro, ou eu faço para mim, então calma, calma lá. Então, assim, no meu, e no meu ritmo, até que tá indo, até que flui meus conteúdos, etc, e tudo mais, mas me toma um tempo muito maior. O podcast é como se eu estivesse aqui trocando ideia, no boteco, no bar, porque sempre foi essa a ideia do não é tão difícil. Não é tão difícil, gente, nunca foi pensado para ser uma coisa estruturada, roteirizada, e desenvolvida, e super, hiper, mega estrutura, ambulante. Sempre foi um negócio de, tipo, é sentar e trocar uma ideinha no bar, tanto é que antes de chamar não é tão difícil, um dos nomes que a gente cogitou na época foi, tipo, conversa no bar com o Gi Bia. Tipo, era um negócio assim que a gente tinha pensado no começo e tal, a gente pensou várias coisas. Porque a ideia sempre foi essa, sempre era um lugar para a gente poder falar o que a gente pensa, para trazer, às vezes, conteúdo que a gente quisesse, para poder discutir coisas que a gente não queria falar no Instagram, mas que a gente tinha interesse. Então, a gente tem um podcast, é isso. Tirando dois temas, política e economia, gente, que são os únicos que a gente não discute em lugar nenhum, mas, de resto, a gente fala só de tudo. É, a gente conversa só entre a gente. E religião. Vamos lembrar. É, religião e economia. Ah, eu falei política? Você falou política. Não falei religião, né? Não. Ah, desculpa, religião e economia, gente. Política a gente fala aqui, já falou várias vezes. Política é de boas, provavelmente é religião e economia. É, que tem um... A Bia não quer falar de religião e eu não quero falar de economia, então a gente fala só entre a gente. Mas a ideia era essa, era tipo que a gente se sentisse, a gente, eu estou falando, eu e a Bia e vocês, se sentisse conversando mesmo, como se estivesse todo mundo numa mesa conversando. Então, é essa a ideia. E o nome, gente, eu não sei quem lembra, ou se a gente já falou, que o não é tão difícil é, porque quando eu e a Bia a gente está conversando, muitas vezes a gente fala essa frase, a gente fala, gente, mas não é tão difícil a pessoa perceber tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sempre que a gente está reclamando ou falando de alguma coisa, a gente solta essa frase, como é uma frase muito da gente, aí virou o nome. Porque, afinal de contas, não é tão difícil discutir tantas coisas, não é tão difícil ter um podcast, não é tão... Só que ele é meio neurônico, né? Que nem quando a gente fala, não é tão difícil escrever bem. O episódio é justamente sobre como é difícil escrever bem. Então, acaba sendo um nome irônico pra gente. E sim, se falar assim, Instagram, podcast, eu acho que é difícil. Eu acho que eu prefiro o podcast. Claro que eu gosto do Instagram, porque às vezes eu posso simplesmente abrir a câmera e falar do que está passando na minha cabeça, sem ter... Porque aqui a gente tem que concordar num tema, né? E aí eu posso só, eu sozinha, concordar com o tema e falar. Mas é que eu ainda não estou com esse projeto. Eu estava com esse projeto, mas aí a obra que meu vizinho estava fazendo bloqueou esse meu projeto e agora eu vou tirar férias. Então, acho que eu vou voltar com esse projeto só em junho. Mas eu tenho a desconfiança que eu vou gostar tão bem do TikTok. Mas eu tenho uns dois ou três vídeos lá. Porque é só você abre a câmera, faz um vídeo e põe o TikTok. Basicamente, acabou. Eu acho que tem a chance de eu gostar de lá. Mas... Agora que acabou a obra do vizinho, eu vou tirar férias. Então, depois das minhas férias eu vejo como é que fica a questão do TikTok. Rainha do TikTok, gente. Giovana. Giovana, que tem dois vídeos. Eu não sei a rainha do TikTok. Eu espero. Eu tenho seis. Eu espero que eu... Não, acho que eu tenho uns dois ou três. É... Eu espero mesmo, viu? Eu espero que o tráfego do TikTok me ajude. Porque se eu for contar com o tráfego do Instagram, meninas... Cara, o tráfego do Instagram é só muito Reels, que é uma coisa que eu particularmente não curto muito fazer. Não curto muito Reels. É... Não acho daorão. Eu gosto de fazer post, mas por causa da questão da queda do tráfego me bodijou um pouco. Mas é algo que eu deveria fazer com mais frequência. Bem que agora tá uma frequência até que boa. Entre... Entre conteúdos e Reels e tudo mais. Porque é ao contrário do que as pessoas acham. Eu não faço conteúdo pra um mês, mas eu faço conteúdo pra semana, viu, gente? Então, eu tenho umas coisas, tipo, cada semana eu vou anotando as coisas que eu quero colocar. O que eu gosto mesmo do Insta... Desculpa, gente. Hoje eu tô com sono. Mas o que eu gosto mesmo muito, muito, muito do Insta... É... Os stories. Eu gosto muito de fazer stories. Às vezes eu gosto de abrir a câmera e ficar conversando lá. Só que eu sei que tem que seguir uma linha narrativa. E aí, às vezes, eu fico... Ah, eu não tô com neurônio pra linha narrativa, sabe? Assim... Mas por isso que eu acho que, no fim das contas, eu gosto do podcast. Porque o podcast eu posso fazer essas coisas que eu estou fazendo agora. Tipo, você já ia falar... Gente, desculpa, estou com sono. E eu ver a cara da Giovana de... Ai, Beatriz. E coisas assim, relacionadas a isso. Eu acho legal. Eu gosto desse momentinho aqui entre nós. Gente, todas as vezes que a Bia fala que eu tô com cara de Ai, Beatriz, eu nunca tô, tá bom? É sempre, cara... Aleatório. Eu não tô pensando mal da Bia, não. Deixa eu me defender. Tá, sim. Gi, perguntas. O que que você gostou nesses anos aí de podcast? O que que você mais gostou? O que que você mais curtiu? O que que você acha que a gente desenvolveu bem? Me conte sobre a sua experiência com o podcast. Olha, se eu for ser 100% sincera... Eu acho que as primeiras temporadas, tipo, primeira, segunda... Eu tinha muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu lembro, na minha cabeça, todo episódio eu ficava... Mano, por que que a gente tem isso aqui? Por que que a gente... Não tá rolando. Não tá dando certo, etc. Eu não tinha ainda pegado o jeito de como é que iam funcionar os episódios. Porque eu ficava... Meu Deus, a Beatriz tá falando nada com nada. E agora? E agora como é que volta? E aí eu ficava... Será que eu não falo nada? Até que pegar o jeito. A Bia fala. Eu tento que a gente não saia muito. Aí depois que eu peguei o jeito, foi. Mas... O que eu gostei... Ah, cara... Eu gosto muito da liberdade. Eu acho que é uma coisa que deu certo. Eu acho que as pessoas também... Eu não consigo dissociar, gente, o que eu gostei do que as pessoas gostaram. Porque eu quero que tenha resultado. Se as pessoas têm resultado, eu gosto. Entendeu? Se tem resultado do episódio, óbvio que eu vou gostar. Eu acho que é uma coisa que quem acompanha a gente... Os nossos fiéis Rogerinhos... Pessoas daoras, que são vocês... É... Eu acho que eles gostam de ver a gente como pessoa. Não só o... Quando a gente fala que no Instagram tem um personagem, gente... Não é que a gente finge... A gente é uma pessoa diferente lá. Mas, por exemplo... Eu não posso ficar abrindo os stories toda hora pra ficar reclamando. Eu não vou abrir lá pra reclamar do Léo. Eu não vou abrir pra falar... Oh, meu Deus... Todos os dias... Gente, toda vez que eu senti sono... Eu abri o story e falo... Gente, tô com sono. Eu ia de 800 a 0 seguidores em um dia. Porque se tem uma coisa que eu sentia... Que eu já descobri o que era e eu melhorei. Mas uma coisa que eu sentia todos os dias era muito sono. É... Eu gosto dessa liberdade. Eu gosto de poder falar de quase qualquer coisa. A gente pode falar de 95% dos temas que passam na nossa cabeça. Tem o 5%, né? Que é bom... É melhor guardar só pra gente mesmo. Sempre vai ter. Mas eu acho que... O poder falar sobre qualquer coisa... E ver que... Mesmo que a gente esteja falando de uma coisa nada a ver... Nada a ver com... Se você for levar em consideração... O... O que a gente fala no Instagram, né? Uma coisa nada a ver com o Instagram... As pessoas... Também assistem. Gente, o que que é os resultados que eu tenho com aquele episódio do casamento? Até hoje tem gente que vem no meu DM falar comigo... Sobre casamento. Entendeu? Então, óbvio que é o meu episódio preferido. Sempre vai ser. E até hoje tem gente que vem falar comigo sobre coisa de casamento. Então, eu acho que... É isso. Acho que... Deixa eu ver como se eu pudesse fazer assim em um tweet. Em um tweet. Gosto da liberdade que o podcast proporciona. Gosto de poder sentar aqui e falar de quase qualquer coisa. E as pessoas estarem interessadas e interagirem com a gente depois. Eu acho que a interação depois do episódio é bem... É bem legal. E você, Bia? Boa! Eu gosto também. Eu gosto de... De todo... De todo esse processo. Então... Eu gosto dos processos, gente. Mas não sei. Deixa eu pensar aqui. Coisas que eu acho que me ajudaram muito no podcast. Eu acho que eu consigo me organizar bem, pra falar. Agora. No começo era bem mais desorganizada. Não que hoje eu seja desorganizada, gente. Porque isso nunca vai acontecer. Não é o meu... Meu momento, assim. Ficar fazendo isso. Mas... Eu acho que hoje em dia eu consigo meio que manter mais ou menos uma narrativa. Não tão... Deslinear. Também acho... Eu gosto muito de vários episódios que a gente fez. Alguns mais do que os outros. Obrigada a todos que estão ouvindo. No Lola and the Millionaires. Que já tá batendo. Eu ainda tô chocada que esse é o mais escutado. Como é possível? Não é o mais escutado. Mas é um dos. Tá no top 5. É um dos. E eu adoro isso. Lola and the Millionaires. Provando que ler livro ruim, às vezes, é necessário para a saúde mental do brasileiro. Então, eu acho necessário. Entendeu? Eu gosto muito de falar sobre as coisas que vêm na minha cabeça. A Giovana falou do episódio do casamento. Ainda bem que foi com ela. Porque se fosse comigo falar sobre o episódio do namoro, ia ser... Aceite seu namorado. Escreva no seu caderninho e xinga pra terapeuta. E acabou. É assim que eu lido. Entendeu? É assim que a gente faz, gente. Você desabafa no caderninho. Aceita o namorado e xinga pra terapeuta. Acabou. É assim. E a vida que segue, as coisas vão sempre fluir bem. Bom, good vibes. Mas... Eu acho bem legal que tem vários episódios que recebem comentários. Eu gosto, gente, realmente, de quando a gente faz qualquer episódio. E as pessoas vêm por comentar sobre no Instagram. Ou vêm por comentários mesmo no YouTube e tal. E comentam qualquer coisa sobre o episódio. Eu gosto muito de ver os comentários. Eu gosto muito de ver a interação. Então, quando interage, quando eu vejo que teve um desenrolar, eu acabo gostando bastante. Eu me sinto bem feliz de ter feito. E eu gostei muito dos episódios. Eu gostei muito de ter chamado as pessoas pra fazer, né? De ter as perguntas, de ter os convidados. A gente teve bastante convidado nas temporadas passadas. E eu gostei bastante. Teve um episódio que a gente fez com o nosso amigo advogado, o Marcel. Que eu acho que foi um dos episódios mais engraçados, assim. A gente tava falando com o advogado. E foi um episódio muito engraçado. Então, vale muito a pena. Teve bastante repercussão. Muita gente veio conversar com a gente sobre as coisas que a gente comentou lá. Teve um episódio também que a gente fez com um amigo meu. Um amigo nosso, né? O Wagner. Que é um cara muito focado. Cheio de objetivos. Que tem canal no YouTube e tal. Isso aqui tá ganhando prêmio agora pelo YouTube. Porque tá crescendo. Tá sendo chamado pro podcast maior e tudo mais. Então, é um cara muito, muito, muito focado. E aquele episódio também tá entre os top 5. Tem muita gente que gosta. E o episódio com o seu tio. O episódio com o seu tio. Muito bom. E o episódio com o meu tio. Malcom 10. Que ele fala do Malcom 10. Que ele fala... Porque meu tio é jornalista, gente. Ele é jornalista de moda e tal. Não sei o que. E não só de moda. Ele é jornalista no geral. Mas ele foi jornalista de moda por muitos anos. Então, ele conheceu muita gente da indústria. Conheceu muita gente famosa. E eu lembro até que eu até comento nesse podcast. Teve uma vez que ele tava fazendo uma entrevista. E eu tive que ficar quietinha. Depois eu falei, tipo... Tio, com quem você estava conversando? E ele... Ah, você tava aqui falando com o Almodóvar? E eu falei, claro. Almodóvar na tela do computador. Aqui, ó. Vila Rosália e Guarulhos. Entendeu? O blau da hora, sabe? Assim. Almodóvar. Então, foi legal isso, assim. Foi legal esse episódio. E eu gosto bastante. Gente, eu gosto de falar. E eu gosto de conversar. Então, assim. Podcast. É um lugar que eu falo? É um lugar que eu converso? Eu tô gostando. Então, tem várias coisas que eu gosto do podcast. E o podcast é uma coisa que eu não sei se... A Gia até comentou. Que a gente não sabia muito por que começar. Pra onde ir. Mas só vamos fazer. E no final das contas, hoje é um dos projetos que eu menos gostaria de parar de fazer. Sabe? Tem, às vezes, projetos que eu fico, às vezes, tipo... Ai, de saco cheio. Eu não quero mais fazer. Chega disso. Para. Ah. E a Giovana tem que olhar pra mim e falar... Não. Consistência, Bia. Temos que ter consistência. E o podcast nunca foi um projeto que eu fico, tipo... Ah. Para. Porque eu gosto. Então, eu acho que o que o podcast me traz é uma leveza dentro do trabalho. Se é que eu posso colocar desse jeito. Sabe? Assim. Eu sei que isso é trabalho. Eu sei que isso é uma coisa que, pra gente, é importante. Porque carrega a nossa voz. Carrega a nossa opinião. Carrega as coisas que a gente fala. Ao mesmo tempo, por muito, muito tempo, enquanto a gente tava falando, eu ficava pensando em... Até que ponto que isso era só um hobby ou que isso servia como trabalho. Até que a gente viu métricas. Até que a gente começou a ver pessoas seguindo a gente por causa disso. Ou comentando e tudo mais. E a gente começou a ver que isso realmente se traduzia numa boa fonte de comunicação com as pessoas. E eu acho muito, muito divertido. É divertido. É divertido. É divertido. Eu gostei do que você falou, leveza dentro do trabalho. Eu acho que isso faz muito sentido. Enquanto você tava falando, eu lembrei de uma outra coisa. Porque me ajudou... O podcast me ajudou numa coisa pessoal mesmo. Uma coisa que eu sempre fugi, gente. Sempre fugi. Foi de debates públicos. Por um único motivo. Eu tenho uma velocidade de resposta muito lenta. Eu preciso escutar. O que tem? A Bia, sábado, passado, me apresentou um projeto que a gente tá fazendo. Me apresentou as ideias dela. E aí eu já falo. Eu falo pra ela. Você sabe que eu não vou conseguir responder hoje, né? Eu vou parar. Aí durante a semana eu vou pensar o que... Denúncia. Eu disse que ia pensar no projeto, mas a Bia me mandou uma fanfic. Muito boa. Pra ler... Ai, que saco. Enfim, então eu pensei pouco, mas eu pensei... Denúncia. Tudo bem. Eu pensei. Não tem problema. Ah, mas gente, era uma fanfic... Muito boa. Ah, depois eu termino a minha. Tem uma fanfic que eu sempre falei pra Giovana que era muito boa e ela sempre duvidou de mim. Só que essa fanfic, ela ficou no limbo por muito tempo. E eu vou falar porque que ela sempre duvidou de mim, para que todos me julguem neste momento. É uma fanfic que é Albus Dumbledore comparing com Harry Potter. O que quer dizer? Que o Harry e o Albus... Eles vão virar um casal. Eles são um casal na fanfic. E aí todo mundo pode falar... Não, o Albus Dumbledore falou... Não! Eu não é velho! Não! E eu falei... Calma! Eu fiquei em choque, gente. Porque tem a ver com viagem no tempo. O Harry volta. Então, não estamos falando de um Albus Dumbledore velho caquético. A gente tá falando de um Albus Dumbledore ali nos seus 40 e pouquinhos anos. Tá? E o Harry tá ali nos seus 20 e poucos. Tem um age gap? Tem uma diferença de idade? Tem uma diferença de idade. Mas não é uma criança com um velho, tá? Não tem nada a ver com isso. Só que assim... A primeira vez que eu recebi essa fanfic foi na época que eu ainda fazia muito ghostwriting pra galera da fanfic. Que é... Eu escrevia muita coisa. Eu editava. Eu acrescentava na fanfic dos outros. E é isso. Eu recebi um valeu aí fulaninha. Que é o meu nome da fanfic. Que não é Beatriz, né, gente? Por favor. Não adianta, gente. Vocês não vão adivinhar. Você não usa seu nome. Então, assim... Valeu aí fulaninha. E continuamos com, né, com o nosso trabalho. E aí, essa autora me veio com essa fanfic. Eu lembro que na época eu olhei praquilo e falei, jamais. Dumbledore Harry Potter? Jamais. Que horror. E aí, uma escritora... Com o Tom Riddle de filho. Não esqueça. Com o Tom Riddle de filho. Não podemos esquecer. Tom Riddle, gente, é o Voldemort, pra quem não sabe. E aí, uma escritora virou pra mim e falou, leia, que é boa. E eu li. Na época que eu li, essa fanfic não havia sido terminada. Ela tinha alguns capítulos, mas ela não havia sido terminada. E ela não foi terminada. Tanto é que o último capítulo da fanfic é a autora falando como ela gostaria de terminar. Mas que ela parou por questões pessoais, por questões de não acreditar mais no fandom. Coisas pessoais de autor de fanfic, gente. Cada um com seu cada um. E... Mas ela deu um final. Parece aquelas séries, assim, que são canceladas. E daí, pros fãs não ficarem revoltados, fazerem um filme. Foi tipo isso. Ela fez um nove capítulos. Aí, quando chega no trigésimo, ela fala, e aqui está um último capítulo só pra você saber qual é o fim. E aí, ela escreve. E aí, todo mundo fica feliz, porque realmente. E a fanfic é muito boa, malandrão. É boa. É bem escrita. É um bagulho que você lê, que você fala, minha nossa senhora, eu não acredito. Que eu estou lendo uma fanfic álbuns do Voldemort e Harry Potter. E funciona. Entendeu? Essa foi a minha sensação. É o Tom Riddle. E essa porcaria funciona. E faz sentido. E é isso que eu falo, gente. Bons autores, eles podem fazer a fanfic onde, sei lá, Lucifer casa com Deus. E vai dar certo. Porque o brother sabe escrever. Sabe, assim? Então, bons escritores deveriam ser aplaudidos em pé. Falei sobre essa fanfic há muito tempo pra Giovanna. E a Giovanna sempre me julgou. E eu nunca reachei essa fanfic. Recentemente, a autora postou esse último capítulo explicando tudo. Recentemente, ano passado. E eu, num rompante desses de tô afim de ler uma fanfic, reachei essa fanfic. Graças a Deus. Falei, rá, agora é o meu momento de esfregar na cara de Giovanna que essa fanfic é boa. Mandei pra Giovanna e falei, tá aqui, ó. Uma Harry Dumbledore que eu te falei que é boa. Agora leia. Aí a Giovanna estava lá despretensosamente na tatuagem dela. E na cabeça de Giovanna, eu sei que foi. Eu vou ler essa porcaria que é pra mostrar pra Beatriz que é uma porcaria. E ela gostou. Porque eu sou o quê? Incrível. Não, gente, desde... Como que é o nome daquela... Meu Deus, você me indica... Primeira coisa que eu duvidei de você é Tropas Estelares. Tropas Estelares. Desde Tropas Estelares, eu aprendi que eu duvido da Bia, mas é bom eu obedecer porque acaba sendo bom. E aí eu tava... Gente, bons tatuadores... Cris, minha tatuadora, beijos. Bons tatuadores, eles demoram pra preparar pra fazer a tatuagem. O que que nem? Eu fui fazer a volta do braço inteiro, então tem que ficar bem retinho. Só que como que ficar reto numa anatomia... Gente, a nossa anatomia não é simétrica. Então, pra eu começar a fazer... Assim, do momento que eu entrei no estúdio até o momento que a gente começou a tatuar, foram duas horas. Então, a gente ficou duas horas ajeitando a tatuagem no meu corpo. Porque tinha que dar a volta certinho. E tinha que caber no meu braço. E tinha que ficar com o mesmo espaço entre as letras, o mesmo espaço entre as palavras. Eu tava lá, não tinha mais o que fazer. A Cris tava arrumando a tatuagem no computador e, às vezes, vinha colocar em mim. Aí vou ver. Por que não? E momento confissão, gente. Foi a primeira vez na vida que eu chorei lendo uma fanfic. Eu chorei de chorar mais. Sempre existe a primeira vez. Eu fiquei com o olho inchado. Eu não consegui fazer mais nada naquele dia. Pra vocês terem uma noção, eu tô lendo Crônicas Lampirescas. Que é, assim, um dos livros que eu geralmente não consigo parar de ler. E eu tô há quase uma semana sem ler porque eu tava lendo a fanfic. E eu reli metade. Metade? Não, metade é muito. Eu reli pelo menos uns três capítulos aí da fanfic. Porque eu queria fazer uma review mais longa pra Bia. Aí eu fiz quase dormindo. Nem sei se fez sentido que eu falei pra Bia no áudio. Mas é... É isso, gente. Qual é a moral da história? A Bia te indicou um negócio? Ela conhece o seu gosto te indicou um negócio? Só vai. Você só vai. Só leia. Vai dar certo. E realmente, olha... Standing ovation pra essa autora. Ela é muito boa. Se a J.K. Rowling vier a falecer por algum motivo... A gente chama ela. Você chama ela e continua fazendo as séries. Continua fazendo os fios. Tipo, manda a bala. Porque a mina é boa. Ela conseguiu me fazer parar. Porque, gente, Dumbledore, dentro de Harry Potter... Ele, pra mim, sempre foi um dos vilões. Não o maior, mas um vilão. Se você para e ler e ver o que o Dumbledore fez com Harry Potter... É pior que o Snape. Porque o Snape, pelo menos, era o Neste. O Snape... Inclusive, o Snape se sentia mal com aquilo. Falava, você criou o Harry como um porco para o abate. Um porco para o abate. Palhaço. O Dumbledore é pior que o Snape, sim, com certeza. Bom, Dumbledore namorou Grindelwald. O que estávamos esperando? O que estávamos esperando? Mas, enfim, gente... O que estávamos esperando, exatamente. A gente fez aí um detour sobre fanfic. Tudo porque eu fiz momento denúncia. Mas o que eu estava falando sobre o podcast... É que eu sempre... Eu sempre evitei o debate público. Porque eu tenho aquela... Tempo de resposta lento. Por quê? Gente, porque eu analiso as coisas mil vezes na minha cabeça. Eu não gosto de dar resposta precipitada. Quando eu estou conversando com alguém, eu gosto de prestar atenção no que a pessoa está falando. Então, eu não consigo prestar atenção e pensar ao mesmo tempo. Ou eu presto atenção. Ou eu penso e falo. Então, se eu estou numa conversa... A não ser com quem me conhece muito. Que nem a Bia. Que me conhece muito. Que eu vou conversando com ela. Às vezes, eu falo umas besteiras. Enfim. É o Léo. O Léo, a gente tem conversado mais também de assuntos que não sejam o dia-a-dia, né? E... E aí, quando chegou a ter o podcast, eu não tinha isso. Eu não posso deixar a Bia falando o episódio. E aí, eu falo. Ah, semana que vem eu respondo. Não, o episódio está acontecendo. Eu tenho que responder. Então, me forçou a achar uma forma de parar de fugir disso. Que eu sempre fugi. Tipo, me forçou a arranjar uma solução para... Para falar. Para poder responder. E quem me ajudou? Ninguém menos, ninguém mais do que Jordan Peterson, né? Eu sei que é muito... É muita audácia você falar. Nossa, eu copiei o Jordan Peterson. Mas tem uma coisa que ele faz. Porque, gente. Minhas habilidades sociais, elas são, assim, igual a zero. E eu sei... Ih, vai piscar a luz. Gente, se tiver um corte aí no meio do episódio, é porque piscou a luz. É... O que eu estava falando? Está vendo? O meu tempo de resposta maravilhoso e minha memória de... Ah, Jordan Peterson. Jordan Peterson. Eu sei que é uma audácia falar isso. E eu sei que eu vou falar. Ai, minhas habilidades sociais são igual a zero. Que é o que o povo vai lá no meu Instagram falar. Mas você já fez teste para saber se você tem aspergem? É sempre. Quando eu não falo olhando para a câmera, quando... Sempre vai ter. Gente, se eu ganhasse um real para cada vez que alguém já foi na minha caixinha, e eu nunca respondo essas caixinhas, ou foi no meu DM e fala isso, talvez desse para pagar um rodízio. O que não é muito dinheiro, mas é engraçado o que tem acontecido tantas vezes. É... E aí, uma coisa que, vendo muitos debates do Jordan Peterson, que teve uma vez que eu via mais. Hoje em dia eu estou vendo outros conteúdos, mas teve uma época que eu via Jordan Peterson quase todos os dias. Aliás, preciso voltar a ver. É... Que ele não dá uma resposta final sempre. Quando ele já pensou sobre um assunto, ele vai lá e dá uma resposta final. Mas quando ele ainda está pensando, que é o meu caso, que geralmente eu estou pensando, não é sobre... Não são todos os assuntos que eu já tenho pensamentos finais. Ele fala, olha, posso compartilhar o que eu estou pensando. Então, daí veio, eu falei, ah, eu não preciso estar sempre... Eu sei que para muita gente pode ser óbvio, mas como eu falei, as minhas habilidades conversacionais e sociais, elas são zero. Todas eu tenho que aprender. Tipo, eu tenho que literalmente sentar e estudar como é que se interage em X tipo de evento. Eu sei que deve parecer muito esquisito para algumas pessoas. Eu posso até dar um exemplo depois. Mas é assim que funciona. Então, eu sentei e vi muitas formas como o Jordan Peterson fazia isso. E aí me trouxe essa tranquilidade que eu estou dando uma resposta final. Não, eu posso falar só, ah, estou... O que eu estou pensando agora? Posso compartilhar a minha linha de pensamento no momento. Ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, hoje eu consigo conversar publicamente de qualquer assunto. Tem muitos assuntos que eu prefiro, dependendo da pessoa ainda, eu prefiro não discutir. Porque tem gente que está só conversando com você para ter um momento gotcha. E eu, quando eu sei que, né, minha família... Eu prefiro não falar de assuntos muito, muito delicados. Mas é isso. É o exemplo que eu ia dar, que eu falei... Ah, as pessoas com certeza vão achar esquisito. Mas para dar um exemplo do que são coisas sociais que eu tenho que aprender de propósito, meu psiquiatra, ele me desenterrou uma memória recentemente que eu fiz... Mano, eu não lembrava disso. E até eu começar... Uma coisa que eu nem sei se eu já contei para a Bia. Até eu começar a dar aula... Eu comecei a dar aula eu tinha 16 anos. Gente, a gente está ficando velha. Eu tinha 16 anos. E eu não tinha entonação na voz. E eu também não tinha muita expressão facial. Então, as pessoas me achavam muito esquisita. E aí, depois eu reparei que era por causa disso. E quando eu comecei a dar aula, isso foi ficando esquisito com as pessoas. Eu tive que, de propósito, sentar e estudar. Tipo, entonação de voz. Que, às vezes, em alguns momentos da frase a gente sobe a voz. Outros, às vezes, a gente desce. E expressão facial. Porque eu não tinha... Realmente, expressão facial é uma... Até hoje é uma... Mas hoje em dia eu tenho demais, né? Hoje em dia eu não consigo esconder o que eu estou pensando. Eu treinei demais a expressão facial. Mas o pessoal achava esquisito mesmo. E aí é coisas que eu tenho que sentar e fazer de propósito. Enfim. Então, tive que sentar e aprender de propósito. Como é que você responde quando você está ao vivo aí. Vai. Eu sou diferente, gente. Eu respondo tudo na hora. Eu tenho resposta na hora. Mas do mesmo jeito que eu dou uma resposta hoje, semana que vem ela já mudou. Porque eu pensei melhor. E é isso aí. Eu sou... Eu sou louca. É que você tem boas habilidades sociais. Ah, eu acho que sim. Eu tenho uma boa comunicação. Isso eu sei que eu tenho. Eu tenho uma boa comunicação. Sem me comunicar direito. Eu sei me comunicar, eu sei ler o espaço onde eu estou. Eu sei compreender o que as pessoas esperam, o que elas não esperam. Eu sei perceber quando o que eu estou agindo não está muito boa. Precisa mudar. Eu sei mudar, dar água para o vinho. Eu sei fazer essas coisas. Desde sempre, eu acho. Ah, eu não sei nada disso. Eu queria muito. Eu queria muito. Mas, enfim. Não, não. Querer não é poder. É isso. É. E sempre usei isso muito ao meu favor. Para, às vezes, quando eu deixar claro que eu não gostava da pessoa. Eu fazia essas coisas, gente. Eu era ruinzinha na época da adolescência. Confesso. Eu era daquelas que estava, tipo, num grupo de amigos. Super falando, animada. E chegava alguém que eu não gostava. Eu parava de falar e ficava encarando. Min girl. Até a pessoa ir embora. É, a pessoa ir embora. Aí eu voltava e continuava conversando. Eu fazia isso. Fazia. Ah, só falta falar as quartas, vestimos rosa. Não, mas as pessoas mereciam, gente. Eu era ruim, mas as pessoas eram pior. Elas mereciam. E aí, Bia? E para o futuro do podcast? O que nossos rogerinhos podem esperar? Ah, eu acho que os nossos rogerinhos podem sugerir. Não esperar. Eu quero sugestões, entendeu? Eu acho que eles podem participar desse pensamento do futuro. Porque, assim, gente. Podcast hoje tem esse formato. Mas isso não impede que ele tenha outro. Que ele aborde outros assuntos. Que a gente fale isso de outras formas. A gente já pensou muitas coisas. A gente, inclusive, já pensou em fazer um episódio todo em inglês. É que ele ainda não saiu do papel. Mas são coisas que a gente já pensou. Se vão acontecer, aí já são outros 500. Isso foi pensado. Mas eu acho que o que os rogerinhos podem fazer... E eu gosto muito que tem gente que não sabe por que a gente chama o pessoal de rogerinho. Mas, ok. Esse é o episódio de contar. Porque esse é o episódio de contar as histórias tudo de novo. E o que eles podem fazer é sugerir. E, gente, a gente chama de rogerinho por causa do choque de cultura. Tá? Que você não entende por que você é burguesa. Que eu não entendo por que eu sou burguesa. Entendeu? É isso. Lembrando que teve uma pessoa que ouviu o podcast do que a gente chama vocês de rogerinho. E aí veio na minha caixinha do Instagram falando por que eu usava referências do choque de cultura se eu era burguesa. Então, provavelmente, eu não entendo por que a crítica era feita a mim. E eu fiquei... Amado. Você não sabe nem o que é burguesia. Amado. Assim. Anyway. Mas é por causa do choque de cultura, gente. Tem o rogerinho no choque de cultura. E eu e a Giovana, a gente usa muito isso. Uma com a outra. Show rogerinho. A gente usa muitos stickers do show de cultura. Do show de cultura. Do TV. Do Deus. Do choque de cultura. Pra conversar. E o show rogerinho é muito comum. Show rogerinho. E aí fiz o projeto. Show rogerinho. Show rogerinho. Então, ficou. Que a gente chama a pessoa aqui de rogerinhos. Porque vocês são show. Ah, que bonito. Bem pastelão. Bem piegas. Bem cafona. Mas é por isso que a gente chama de rogerinho. Então, se você está aqui, querido rogerinho. É por causa que a gente era muito fã. Choque de cultura. E eu gostei. Eu gosto muito de choque de cultura. Eu gosto também. É muito bom. E eu gostei disso que a Bia falou. Uma coisa que a gente pode esperar. Eu espero que a gente possa esperar com sugestões de vocês, gente. Sugestão mesmo. De tema que vocês gostariam de ver. De talvez... Se você é alguém que gostaria de participar. Se você tem alguma coisa interessante pra falar. De algum assunto que a gente aborde. Tipo, educação. Inglês. Sei lá. Tudo. As coisas que a gente fala. E quiser participar. Você pode se autoconvidar. A gente conversa. E vê se daria certo. Por que não. E qualquer sugestão de pessoas pra vir. Livros a gente vai continuar fazendo. E vocês podem ter certeza. Todo último episódio. Vai continuar sendo o debate de um livro. Até porque um dia no futuro a gente pretende. Ficar aí de segredo aqui pra vocês. Só pra quem escutou. Que a gente pretende um dia fazer um clube do livro. Mas tem que ter bastante gente interessada. Quando tiver bastante gente interessada. A gente faz. Enquanto não temos o clube do livro formalmente formalizado. A gente fica aqui com o nosso clube do livro informal. Eu chamo de clube do livro informal na minha cabeça. Aliás. Temos um comentário que foi nos enviado pelo Spotify. Por incrível que pareça. Falando que gostaria de mais conteúdo sobre escrita. Ok. Próximo... Próxima temporada. Nossa próxima temporada estará nas notas. Interessante, né? As pessoas querem escutar podcast sobre escrita. Achei metalinguístico. Acho que é porque eu fico falando no Instagram. Eu acho que é porque eu fico falando no Instagram. Mas eu não costumo falar aqui sobre isso, então... Gente, falar de escrita é assim. Eu vou... A Bia vai falar e às vezes eu apareço. Porque quem escreve é a Bia. Mas sim, por que não, né? A gente pode falar de copy, por que não? E... Acho que é isso. A gente tem mais alguma história pra contar? Sim. Não. É basicamente isso. Sobre podcast, gente. Foi mais um episódio antes do podcast sobre Hunger Games. Jogos Vorazes, que estamos lendo e vamos discuti-lo no próximo. E... E esse episódio é mais pra isso, gente. Ele serve mais pra ser um anterior ao do livro. E pra agradecer a esta galera que nos ouve aqui. E... Afinal de contas, não é tão difícil agradecer nossos rogerinhos. Obrigada. Não só você que escutou até aqui, mas você que está sempre conosco. E se você está passando por aqui só de vez em quando, também tudo bem. Também estou te agradecendo. Se você conheceu a gente por esse episódio, volta aí. Tem tantos anos legais. Vai ver Lola e Demila. Vai ver episódio do casamento. Melhor episódio. Vai ver o que... Acho que o que o pessoal mais assiste é o... Porque eu não sei meu pai, né? Se eu não me engano. Esse é o que o pessoal mais assiste no YouTube. O que o pessoal mais escuta é o... Não é tão difícil falar sobre educação. Então, vai lá. Não é verdade. Tem o Fala Sobre Educação. Falar sobre educação. E... Falamos sobre educação. Ó só. É isso, gente. Então, vamos lá. Obrigado novamente a todos vocês. Porque estamos resistindo aqui. Em grande parte tem a ver com vocês. E... Semana que vem a gente volta com o último episódio antes da pausa. Que a gente vai discutir Jogos Vorazes. O primeiro livro, né? Que chama Jogos Vorazes. Ok? Então, até mais. Até, gente. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.